Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Esse vídeo é pra você que gosta de jogos blockchain e web3. Se você gosta de jogos onde você é o gerente de um time de futebol, sobretudo um jogo portátil pra você jogar no seu celular, onde quer que você esteja, esse jogo é muito indicado pra você. Eu fiquei surpreso como é fácil começar a jogar o blockchain em Football Manager, mas ao mesmo tempo você tem vários elementos estratégicos na sua formação, na hora de você escolher o capitão do seu time, o cobrador de falta, e também na hora de melhorar o desempenho do seu time, treinando seus jogadores. Sendo que você mesmo distribui, escolhe a distribuição de pontos quando eles passam de nível. Pra passar de nível basta você fazer um minigame, é um minigame de cobrança de falta que é extremamente gostosinho, me peguei ali fazendo várias e várias vezes, principalmente pra melhorar o meu meio de campo, que é a dica que eu dou pra vocês, velho. Meio de campo significa posse de bola, significa mais oportunidades de ataque e provavelmente você vai querer investir no seu meio de campo, investir no seu goleiro, que vai te salvar várias situações de contra-ataque, vai te salvar de várias derrotas. Tem, assim, te garanto, velho, 100%. O sistema de recrutamento de jogadores é via gacha, então é um sorteio, e pra ganhar mais tickets pra você rolar essa roleta, você pode jogar partidas de exibição contra um oponente aleatório do computador. Mas, diariamente, você pode entrar em partidas PVP, enfrentar outros times de outros jogadores, isso vale mais moedinha do jogo, e semanalmente tem torneios valendo dinheiro de verdade. Tem muita gente que entra nessa no play to earn, você joga pra ganhar dinheiro. E aqui, por exemplo, eu mostro um pouquinho pra vocês do marketplace do jogo, alguns jogadores aí sendo comercializados por 200 dólares, várias posições diferentes, tem gente vendendo por dólar, tem gente vendendo por criptomoeda, enfim. Você pode negociar também os seus jogadores, você pode negociar também tickets para o gacha do jogo, assim que você conseguir esses tickets jogando. Só pra deixar bem claro, já que a gente tá mostrando aqui uma tela de transações numa corretora de NFTs, o Token Go ainda não foi lançado, ele será lançado junto com a versão completa do jogo, mais uma oportunidade. A gente sabe que quem gosta de ganhar dinheiro com jogos de blockchain tendem a aproveitar essas janelas de lançamento do jogo, onde os tokens estão mais valorizados. Então não perca esta oportunidade. Pra baixar o Blockchain Football Manager é muito fácil, você vai na loja do seu celular, na Google Play ou na App Store, e você tem lá a versão do jogo. É uma versão de acesso antecipado, então ele não foi lançado completamente ainda. E você entra já na tela do jogo, a gente vai fazer alguns passos a passos que acontecem no começo, tem um breve tutorial, né? Mas como eu tô fazendo o meu login hoje, eu já ganhei dois tickets, eu posso fazer o meu gacha pra ver se tem algum jogador interessante que vem aqui. Esse é o gacha que a gente faz de ticket por ticket, né? Você pode fazer um gacha que vem dez jogadores ao mesmo tempo, acumulando seus tickets, e aí você tem a chance de vir um jogador nível S+, que são os mais raros, né? Vamos ver aqui o que eu tirei. E se ele se encaixa bem no meu time, né? Nós temos o... Toma! Gostei! Que aí é um defensor, né? Que você dá aquele carrinho maravilhoso, quebra a perna do adversário e fala... Toma! É isso. E eu não tenho o zagueiro B. Eu não tenho o zagueiro B. Tô jogando... numa formação que precisa desses zagueiros. Quem mais veio? Um atacante, o Berger. Beleza, aí a gente vem aqui, vem na parte de time, né? Aqui tem minhas partidas, ali tem os nossos treinos. Aqui a gente recebe algumas pequenas dicas aí da nossa assistente. E eu tô jogando no 4-4-2 diamante, né? Padrãozinho. Aqui você tem vários tipos de esquemas táticos. Dependendo dos seus jogadores, você ganha ou perde força, né? Por exemplo, se eu mudar do 4-4-2 pro 4-2-2-2, eu perco ali 480 de ataque power, porque eu já montei o meu time todo pensando em 4-4-2, principalmente algumas formações aí de contra-ataque, né? Aqui você tem a parte dos capitães e dos cobradores de falta. E aí os jogadores que eu recebi no gacha estão aqui na parte de reservas, ó. Eu tenho o toma, eu tenho o singe, eu tenho o ante. Eu tenho o jogador toma, ele é nível C. Eu posso substituí-lo pelo nível B, só que esse nível B não tá treinado ainda, né? A vantagem é que ele recebe pontos de status de uma maneira mais rápida, né? Então eu vou lá no treino, vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui eu tenho o Berger, que é um atacante. Eu vou colocar no lugar do Rashid. Então agora meu time tá pronto, né? Eu tenho o goleiro B, eu tenho quase que uma defesa completa B e eu tenho um atacante B e um B+. Porém, esses jogadores aqui, o toma, o ante e o singe não estão treinados. A gente precisa ir lá no treino e fazer um minigame de cobrar as faltas, que na minha opinião é um dos grandes pontos fortes desse jogo. É muito gostosinho você treinar os jogadores. Você vem em training aqui, você seleciona um jogador. Eu vou selecionar, por exemplo, o singe, nível B. Tá aqui, ó. Nível 1, você seleciona e joga. Cada vez que você faz o treino, você gasta um de energia e aí você tenta acertar o máximo possível na área vermelha. Isso aqui é show de bola. Mais uma vermelhinha pra nós, ó. Um, quase. Eu tô fera no chute, velho. Mais um no ângulo aqui, ó. Xablau. Você tem como puxar também a bola pra um lado e pro outro fazendo efeito, tá? Uuuuh. Aí eu errei feio. Aqui vai baixo. Beleza. Vai pegando o dedo também, vai pegando a mão, vai pegando o jeitinho. Aí eu já ganhei o quê? Quatro níveis com o singe. E aí a avaliação geral dele vai aumentando. Depois você vai na parte de time. Você pode escolher quais status você melhora. Como ele é um defensor, eu vou escolher desarme, eu vou escolher marcação, eu vou escolher antecipação. Isolei. Não, deu bom, deu bom, deu bom. Bom assim, em termos, né? Tô meio ruim ainda. Beleza, sete pontos. Quanto melhor você for no treino, não precisa dizer que, né? Mais pontinhos você ganha. Se você apenas acertar no gol, você ganha um. Se você acertar no alvo, você ganha aí sete, oito, nove, dependendo. Quatorze, dependendo de onde for. Quanto mais combo você fizer, melhor. O singe agora tá nível seis. Então é isso, na tela tem um pouquinho da gameplay pra vocês, né? Não é bem uma gameplay, é mais um... Você assiste a partir dos melhores momentos do seu time. Se desenvolvendo, né? O gráfico é bem retrô, estilo Playstation 1, o que me agrada. E eu torci bastante pelo meu time, que tava tendo um desempenho bem legal até o momento. Sendo que eu acabei de começar hoje, né? Eu tô numa liga inferior, tô fazendo ali partidas de exibição. Quanto mais você vence, mais você ganha de dinheirinho pra poder rodar a roleta do gacha e pegar jogadores melhores. E mais você enfrenta times mais fortes de ligas superiores. Então, espero que vocês tenham gostado da informação. Deixe aí nos comentários se te interessa mais jogos desse tipo, mais informação sobre Web3 e jogos NFT. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og A CIDADE NO BRASIL